Esquecida, perdida, já praticamente elegível, uma velha inscrição aqui nos rochedos da Boa Nova, em Leça da Palmeira, evocam-nos uma das maiores tragédias da costa portuguesa. O naufrágio do paquete inglês Veronese, 16 de janeiro de 1913, há exatamente 100 anos atrás. O naufrágio do Veronese provocou perto de quatro dezenas de mortos. Mas também, com a utilização para a época de meios de salvamento verdadeiramente pioneiros, permitiu o resgate de cerca de 190 náufragos. É evocando o centenário do naufrágio do Veronese que esta semana iremos trilhar os caminhos da história. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL